Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? E hoje é domingo, mamãe acordou cedo Eu vou agora passar no mercado comprar umas coisinhas pra semana E a Fernandinha ficou em casa com o papai e eu vim com a vovó A vovó vai passar aqui na farmácia pra comprar uns medicamentos que ela usa E vou mostrar tudo um pouquinho pra vocês Quero mostrar lá no mercado alguma coisinha também sem glúten E é isso aí, um pouquinho do nosso domingo aí pra vocês Deixem o like, se inscrevam no canal, que é muito importante pra nós A vovó tá lá na farmácia, a farmácia que a vovó vai é essa aqui Que a gente gosta bastante E é boa que agora tem bem pertinho de casa Mamãe já tá aqui no mercado Pra ver se eu gostei com esses dadinhos de tapioca A Fernandinha não comeu, mas é bem gostosinha Sem glúten E sem conservante O valor dele é R$12,99 Chegou um pão de queijo aqui, zero lactob O precinho desse aqui R$5,69 Mas o pacotinho tem R$250 gramas Eu preciso pegar pão de queijo hoje pra Fê Ah, eu acho que eu vou levar essa chipa aqui Que tá sem glúten Tô tentado de levar essa chipa pra Fê levar na lancheira Eu acabo mandando essas coisas na lancheira Só que não tem glúten, né E não é sempre que a gente tá com tempo de fazer alguma coisa Chegou uns sorvetes aqui sem glúten, ó De tapioca com coco Sorvete de café Café com cacau Raízes do Brasil Tudo sem glúten Creme de cocô açúcar Nossa, esse aqui acho que eu gosto, hein Gengibre, mel e limão siciliano Deve ser bom, né? É Olha o sorvete Café com cacau Ficou açúcar, pioca Café de cacau Não é tão difícil achar uma coisa sem glúten Que conforme eu for vendo aqui eu vou mostrando pra vocês Tá? É só vim pegar um pouquinho de coisa pra lancheira mesmo Colocar café Com cacau Acabou E é isso Aqui os óleo na koala que eu enrogo Deixa a casa cheirosa Um sorvete aqui que eu gosto bastante Que eu mostrei até ontem no vídeo De uma cerveja Que deixa um cheirinho na casa Muito gostoso Agora o cheiro de macio Agora aqui eu preciso pegar café E aí eu vou olhar a parte do chocolate em pó E aí é o chocolate em pó Que eu quero mostrar pra vocês aí Porque eu fiz o bolo e não mostrei, né? Porque eu compro de sachê Nossa, café aumentou bastante o preço Melita tá R$12,98 Pilão tá R$11,49 Esse tá R$12,99 Hoje eu vou de pilão Eu não sou muito fã do pilão Mas hoje eu vou de pilão Tem que aproveitar os preços, né? Pilão tá mais barato Vou levar o pilão Aí esse café eu não posso tomar de jeito nenhum Café é pelo medador de estômago Aí eu preciso ver se tem o chocolate Ah, tem o chocolate, ó Esse três corações é sem glúten É bem gostoso, ó Não contém glúten R$7,99, 700 grano Aí aqui tem cacau Esse chocolate tá lá Provavelmente é sem glúten Esse aqui é sem glúten Que eu vou comprar Esse da caixinha É, não tem lá Não tem lá Ai, é difícil mostrar Não consigo lá Tem o cacau apetino Lá em cima E eu vou levar esse chocolate Eu levo sempre o de sachê assim Eu coloco no pote Por isso que fica difícil de mostrar Do apetino Hoje vai ter só esse Que é milkshake Ó Cadê? Ah, esse tem glúten, gente Esse não vale Esse aqui tem glúten Esquece Do chocolate, apetino Não tem glúten Tá vendo como a gente tem que ler Todos os rótulos Esse não contém glúten Já usei ele Ele é sem açúcar É bem gostoso Tem que sempre ler o rótulo, né Aquela marca A gente confia Com esse que é sem glúten E tá com glúten O milkshake, apetite, tem glúten É só o chocolate em pó Que não tem glúten E me descobrindo aí, né Lendo o rótulo E compartilhando aí com vocês Eu gosto dessa maionese Que eu quero Que é sem glúten Eu gosto daqui Sabor também Que também é sem glúten E que eu vou contar De provar essa Mas vamos ver se ela tem glúten Ou não Não contém glúten Eu vou levar uma maionese Dessa pra experimentar E vou levar uma Realma tradicional Pro papai Que também é sem glúten A Realma sempre tem que olhar Teve uma época Que a rotulagem da Realma Estava muito com glúten E aí falaram Que tinha duas fábricas, né Que tinha uma fábrica Que fazia com glúten Outra fábrica Que fazer sem glúten Então é bom Sempre dar aquela conferida Esse molhinho de alho Que eu gosto bastante Pra temperar salada Vou colocar na comida Sempre compro ele Mas tô sempre verificando o rótulo Porque não dá pra comprar De olho fechado Porque rótulo muda Muda a rotulagem Muda aí Tem que ficar de olho Aí vai levar uma pimentinha Dessa aqui da terrinha Tem várias, né Tem churrasco Tem pimenta calabreira De pimenta vermelha Olha, pasta de pimenta Parece a coreana, né É, mas não é não E não contém Dota essa pasta de pimenta Nossa, a mamãe ama Pimenta Olha a pimenta Chipotle Nossa, não sei Que fala Chipotle Eu não conheço Essa pimenta Não contém glúten Mas ela é baratinha Mas eu não vou levar hoje não É porque às vezes Eu compro umas pimentas diferentes E fica lá em casa E ninguém come Então já tô levando Ah, essa uma pimenta Tá bem Também não veio comprar Muita coisa hoje não Eu sempre gosto de levar Uma linha pra deixar lá Mas tem um fechado Mas eu vou pegar um Porque a linha não quer demais Não contém glúten Verificando o rótulo de novo E a vida Você nem é que é essa Tem que comprar E quando vai comprar de novo Tem que verificar tudo de novo Os rótulos mudam Eu não vou comprar esse leite hoje Porque aqui não tem o leite Vou cortar o que eu gosto Não preciso comprar açúcar Eu gosto de usá-lo Na demerara É um ponto pra união Mas esse aqui tá perto Esse aqui é açúcar orgânico Interessante, né? Nunca acontece açúcar orgânico A cristal orgânico Guarani Orgânico, guarani Cristal Gente, é tão difícil Usar açúcar nas coisas É tão difícil Que até Um pincel É uma hora super melhor Vou ver aqui as embalagens Vou ver qual que eu vou levar Vou pegar esse Pra deixar ele É cristal orgânico Só pra dançar um café De vez em quando, né? Muito difícil Eu vou usar açúcar A parte de macarrão Eu passo toda semana Pra ver se tem um lançamento Desde que o dono me falou Que ia lançar lasanha Eu passo toda semana Pra ver Meu macarrão preferido é esse Já mostrei ele num vídeo Que eu fiz Do espaguete Pra mim é o macarrão Mais gostoso sem glúten É esse Cacote verde O preço dele Tá até que bom Se você comparar Com outras marcas Urbano tradicional É R$3,69 Também é bom Mas esse aqui É muito mais gostoso Muito mais parecido Com um macarrão Normal mesmo Com glúten Então sente diferença Achando esse macarrão Não será como Mas eu ainda tenho O doido lá O espaguete outro Só tem ele Tradicional aqui O que mais mostrando É olharmos Se tem algum macarrão novo Porque ainda tem Urbano lá em casa Não tem o bifum Fica misturado, né? Não tem jeito, ó Aqui não tem De vela sem glúten Eu já comprei muito Aqui o O barila sem glúten Mas não veio mais Não sei se é Por causa do preço O preço é um pouquinho salgado Às vezes aqui não Não vende, né? Pode ser Eu sempre falo que eu dou Preferência a molho fazer Molho fazer Mas eu sempre deixo Eu gosto desse molho aqui Mas eu sempre deixo Reserva lançada De molho Porque precisa ter molho Sempre de reserva Podendo evitar Eu evito Mas Eu sempre deixo lá Vou pegar esse aqui Mais frio Uma parte Sem glúten Só quer arroz Do 100 Aí eu comprei um desse Que era do saquinho Assim Era tão gostoso Não veio mais E a Fernanda gosta de polvilho Pra levar na lancheira Glúten frio Não é indicado para alérgicos De ovos e leite E quando eu faço o vídeo Eu coloco sempre o título A caça do produto sem glúten Porque é uma caça mesmo, né? Não tem jeito Tem que ir no mercado Tem que ler tudo Tem que procurar Tem que pesquisar É uma caça mesmo Aqui o café É os darlin A parte dos darlin Mas eu nem vou levar hoje Tem bastante lá ainda A Fernanda ama Esse shampoo Ela prefere esse Que os infantil Mas eu compro E vou alternando Compro ele Compro infantil E vou alternando Aqui é assim O shampoo da patrulha Da moranguinho Eu adoro aventureira Mas na caixinha Mais bonitinha Eu vou deixar para pegar o arroz Vou para o mercado Porque eu quero comprar o arroz Pantera Ai gente, eu sei que refrigerante Não é indicado para ninguém Mas está um calor Esse calor me dá uma vontade De tomar refrigerante E ainda nem sei Se o papai vai cismar De fazer um churrasco Hoje Não sei como que vai ser Hoje Mas eu não vou levar assim Amarrado não Porque dois São muito Eu gosto de levar Um só E acabou Acabou E ainda é muito Se tem aqueles De um litro e meio Eu levo de um litro e meio Só para tomar Passar à vontade E pronto Não sei se eu levo pepsi Não sei se eu levo coca Estou olhando aqui Estou caçando aqui O menor refrigerante Que aí a gente toma um pouquinho Tem a coca sem açúcar Tem um litro e meio Com açúcar Não tem de um litro e meio Tem com açúcar Um litro e meio Desce que eu vou levar Um litro e meio Aí eu tomo um pouquinho Então eu tomo um pouquinho A Fê toma Já pronto Acaba rápido Não toma muito E isso Acho que é só Acho que agora é só pegar O litro de limpeza Sabão Empolha E achar a vovó Eu nem imagino onde ela está A gente se separa Porque a vovó faz feira no mercado E a mamãe faz feira na feira Então Enquanto ela faz a feira dela Vou pegando as minhas coisas Eu gosto muito Eu gosto muito de comprar coisa na feira Porque eu acho que é Mais resquinha Eu sempre gostei de ir na feira O frego que seguiu de preço Filezinho de peito Picho e papo Ai, vou levar isso aqui Porque eu gosto de fazer Coloca pra Fernanda Fernanda é uma colça de trango Esse tá com preço bom Tá barato esse Eu tava olhando ali Tá tudo R$25, R$24 Vou levar desse Acho que já deu Que eu tinha que comprar A vovó tá pegando uns iogurts Pra feira também Vou levar na lancheira Cêveja que eu não deixo faltar Mas eu tenho lá ainda Cêveja cloro Tudo limpata Eu tenho bastante produto de limpeza lá Vou levar só isso mesmo A vovó já tá ali me esperando Achei, peguei sabão Eu já só Acho que eu não esqueci nada Se eu esqueci eu volto na semana Ai, Tangue tá tendo promoção? Promoção Tangue Promoção Tangue A vovó tá aqui A vovó tá aqui comigo Dá oi vovó Bom dia É isso aí Um pouquinho da nossa comprinha sem glúten Espero que vocês gostem Já já a gente volta aí Tá, essas balinhas ficam no caixa De vez em quando a Fernanda pede Elas são sem glúten Aí eu compro Quando ela pede Como tem corante eu não tô comprando É só a dica aí pra quem tem criança Não pode glúten Essas balinhas Então esse foi nosso vídeo Pessoal do mercado Espero que vocês gostem Agora a mamãe Já tomou banho Já tô em casa Vou guardar as compras Já lavei todas as compras Limpei Agora vou guardar E nós vamos passar o dia na laje Eu, a Fernandinho Papai E aí vou ver se eu consigo mostrar Um pouquinho aí pra vocês Vou liberar esse vídeo agora Pra não ficar muito comprido Tá fazendo bagunça Já subiu correndo pra casa da vovó Então deixem o like Se inscrevam no canal É muito importante pra gente E daqui a pouco a gente volta Com mais vídeo aí pra vocês Tchau, tchau Obrigada pessoal Tchau